Boa tarde meu amigo, posso falar um minutinho com você? Fazendo uma pesquisa aqui popular, pode responder pra mim três perguntinhas por favor? Responde É, você já comeu frango? Já sim Já? Frango? Frango é bom E peru, você já comeu? Já, sim, também Já comeu peru? Ah, comeu peru Leitãozinho, já comeu? Já Já comeu? Já Por que é que você faz isso com os animais, hein? Como assim? Ah, só você tá dizendo pra mim comer frango, peru, leitãozinho? Você não come? Todo mundo come animal, pô A gente precisa de se alimentar Mas você não tem capacidade pra arrumar mulher, não? Que isso? O cara vai dar porrada nele Cara, eu como também viado O que que é isso? Viado, como p*** Com a sua mãe, com galinha, piranha Peraí, você tá ficando nervoso Eu tô apenas fazendo uma pergunta, pô O cara ficou uma parra O cara ficou furioso, rapaz Tô fazendo uma pesquisa aqui Eu precisava fazer três perguntas pra você O cara ficou furioso, rapaz Minha primeira pergunta seria Você já comeu frango? Já Já Comeu frango Ele já comeu frango Certo Peru, você já comeu? Já comeu peru? Peru, já comeu também Já comeu peru Leitãozinho? Também Já comeu leitãozinho? Isso não é coisa Por que você não arruma uma mulher, cara? Ih, o cara ficou furioso O que que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não, não, você tá bravo por quê, meu? O que é isso? Tô apenas fazendo uma pergunta, cara O que é isso, cara? Peraí, meu Primeira pergunta Já comeu frango? Já, já comeu frango, já Já comeu frango Peru, você já comeu? Já comeu já Já comeu peru? Já comeu peru Leitãozinho, já comeu? Já Leitãozinho também já comeu Fala uma coisa Não ficou com dor nas costas, não? Peguei Você não tem capacidade de arrumar mulher, não, rapaz? Por que, mano? O que é isso, maluco? O que é isso? Tá louco, cara? É, chora Tá louco? Você já comeu frango? Já Já comeu frango Adoro Peru? Também Já comeu peru? Também Já Meu, não arruma uma mulher, cara Não tem competência, não? Que isso? Que isso? Você já falou que come frango, peru Leitãozinho? Olha isso Peranço Peraí, cara Já comeu frango? Já 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 comeu frango Sim Peru? Já Leitãozinho? Também Sabia que é o maior pecado fazer isso com os animais, cara? Que isso? Olha a cara do... Você não arrumou uma mulher, cara? Qual que é, mano? Uma mulher? Ai, que... Pesquisa, cara Não, pesquisa o caralho, mas eu não chamo de viado Não, não, não Você me conhece, mano? Não, não, não Você me conhece, eu não chamo de viado? Tô achando que você é meio tarado, cara Ai, maluco, qual que é? Peguei, qual que é, mano? Quem é viado aí? Quem é tarado, quem é isso ou aquilo? Quem é isso ou aquilo? Não, não Sou da sua família, mano? Não, não, não Você me conhece? Eu vou explicar pra você Explica então, mano Se você correr, eu vou correr atrás de você, eu vou te catar, hein? Me solta, me solta, eu vou explicar pra você Qual que é? Não Explica aí, mano, vai Vou explicar pra você, meu É que, pô, meu Você tem jeitão meio de tarado, meu Eu queria saber se você come frango Como? Cara, come frango, né? Passadinho assim, muito maravilhoso Você tá falando, peru? Peru também Come peru Leitãozinho Leitãozinho, na brasa, é ótimo, né, rapaz? Você não acha, não? Cara, por que você faz isso com os animais, mano? Por quê? Não Você tem capacidade de arrumar mulher, não, cara? Por quê? O que é isso? Essa aqui tá me dizendo Aí que come frango, peru, leitão Por quê? Você acha pecado comer peru, alguma coisa? Pô, eu acho que você tem capacidade de arrumar mulher, cara O que que tá acontecendo com você, rapaz? Eu tô passando aqui, meu Tô atrasado e você veio me atrapalhar Ela ficou brava, cara Não gostou, não, hein? Eu tô fazendo uma pesquisa Eu apenas estou perguntando e você está me respondendo Não, pô Peraí, pô Aqui, peraí, rapaz A gente te conhece, você me conhece? Não, não conheço Tô conhecendo agora e tô vendo que você é um taradão, cara Quem é você? Você é um taradão, cara Ei, ei, tarado, cara Você me conhece por aqui? Não, não, não Tô conhecendo agora Você é tarado Vai, sai e fala aí, taradão Peru Como? Come, peru Leitãozinho Como também Come leitãozinho De vez em quando, fim de semana, assim, é bom a gente... Meu Por que que você faz isso com os animais, cara? Ah, porque é normal, todo mundo come carne Meu Eu acho que você tem competência de arrumar mulher, cara Fica aí Você tá me tirando, mas você tá pensando que eu sou quem? Por que comer... Com o que? Que negócio é isso? Perguntei o que? Come frango? Arrumar uma mulher, mano Come frango? Não, eu como frango, mano Peru? Como, mano? Leitãozinho? Ah, mas a palavra que você me dirigiu é que eu como, você tá me achando cara de pedófilo, mano Como é que é? Eu tô com sua irmã, mano Pedófilo que come frango? Mano, não, meu irmão tá com 18 anos fazendo deserto, hein, cara E daí, mano? Tá vendo qual que é? Tá fedendo aí, mano, você quer acabar com a minha vida, mano Por que? É lógico, mano Não, você que tá respondendo as perguntas pra mim Ah, é isso, cara Que barbaridade Por que ele não tá aguentando? Ah, mano, vai se p**ter, mano Vai tomar um s*****, mano Por que? Você que falou que come, não sou eu, não Você tá falando pra mim que come? Você quer me tirar, meu? Ei, tô fazendo uma pesquisa aí, meu Você tá querendo me tirar, meu? Eu tô passando aqui na moral Ah, você é uma taradão, vai, 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 tarado Você come frango? Que isso, rapaz Come frango Peru? Peru, come Come peru Leitãozinho Leitão também Você não fica com dó dos animais, não? Fico, né Então, cara, você é um cara bacana, um cara bonito, cara Tem capacidade de arrumar uma mulher, né, cara Ficar comendo frango, peru, leitão Pô, mas tá me tirando, cara? Não Fala aqui, né Não, peraí Que isso, rapaz? Não, não Eu perguntei, o que que eu perguntei? O que que eu perguntei? Fala direito Você come frango? Come frango Peru? Peru Leitãozinho Leitão Então, por que você não arruma uma mulher, cara? É fácil Pô, então, se o cara casar, você não tem vergonha, não? Peraí, cara, peraí, fica bravo, não Peraí, meu Você come frango? Sim, como frango Você come peru? Peru também Leitãozinho? Leitãozinho também Você mora perto de sítio, alguma coisa assim? Não, mas precisa morar perto de sítio pra comer isso? Eu compro no açougue? E sou casado, tenho minha mulher Pô, não me sacanei o tiozinho Mas não parece Por que não? Não parece, isso daí é uma tara do senhor, não é? Alguma tara do senhor? Não, não é tara não Que isso, que isso Eu gosto muito de comer um leitãozinho E não dá dor nas costas? Não Não? Não, mas acho que o senhor tá me gozando agora Não tô não, eu tô aqui Eu acho que isso daí, acho que é uma pequena palhaçada Não, não é, não é, não é É uma pesquisa O tio vai ficar bravo, tiozinho vai ficar furioso Vocês vão ver É uma pesquisa Vocês vão ver Não é, vem assim Você tá dizendo que a casa, sua esposa sabe disso Se ela souber, ela vai ficar muito chateada com o senhor, hein? Eu acho que é gozação sua, né? Não, ela vai ficar chateada Na hora que ela souber Que tá sendo traída com galinha Com peru e leitão Ela vai ficar muito brava e aborrecida com o senhor, tio Não, não, não